A CIDADE NO BRASIL 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 BOS 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 PESSOAL Aqui fala o Adoraboy, o homem do 69 Sejam bem vintes para mais um episodio de candemna Vamos Vamos Ero-te a cacar na porca A minha de deixou-se dormir enquanto eu deitava Estava enchei de sono enquanto estava tão É assim, as vezes acontece Olhe vai ali uma sombra Oh meu deus E eu vou te violar Oh Oh, ele deve ter me despedido na frente da cabeça Antes de me despedir Estes tudo bem? Estes coisas sombrem ao teu lado O que? Olha! While you're chasing shadows That jerk tried to kill me I bit him good though, right on the hand Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor Yes, sampled and transferred back to the lab Excellent Do caralho I can patch in through this computer and do a remote analysis Bingo DNA from the sample matches DNA taken from the metro station hideout This is the guy This is our serial killer ex He killed the policeman And he's been killing all of the other guys on your case list What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer He made me look it up on the net He knows the whole M.O. now The abduction, torture, suicide thing Thomas The torturer is on your case list And he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer ex Ex wants the torturer to die He's hunting him down Take a look at this This is Jennifer Alden reporting from police headquarters Developments in the case of the torturer serial killer A retired gym teacher from the city's juvenile rehabilitation program Has informed police of contact he had almost eight years ago With a troubled youth named Carl Anderson Who reported fantasies that match the torturer's methods exactly Authorities are now asking the public to inform police if they know of Carl Anderson's whereabouts Do not approach the suspect as he should be considered armed and dangerous Sources within the police department are telling me they are also concerned Because their informant can no longer be located Department spokespersons have refused comment on this latest development This is Jennifer Alden reporting for News Channel 5 Carl Anderson The gym teacher tells the cops on you and now the teacher can't be found Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked The school and district records are in the basement Follow me Hopefully this key will get us where we need to go And this is the same At the same time The school is very simple But it's interesting To play If you're listening to the wind here This is to refresh the scene Where am I 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 As temperaturas do PC subam, coisa que eu não quero, que eu não gosto. E tu para a próxima vez a ver se vais à corporação de hermosestética? Hum, fazer a barba a laser e não a gilete, porca. Por acaso tenho uma sessão de depilação de perninhas ainda para fazer. Ainda para fazer, não para refazer. Isto um gajo tem que ir sempre arrancá-los. O que é isso? Parece que um animal está correndo por lá. O que é isso? O cara disse que isto está tudo cheio de coisa. Meu, só que o vento, só que o vento, meu. Só que o vento, mano. Tem aqui quadros bonitos. É pena de estarem envolvidos em plástico. Não tem qualquer cabimento. Não tem qualquer cabimento. Tu vês atrás de mim? Não, acho-me muito bem. Parece que isto é onde a biblioteca sofreu o mais de fogo de fogo de fogo. Entra, pá, anda cá. Entra, pá, anda cá. Há, pronto. Tu entras. Deve ser esta... Não, 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 não é esta parte aqui, não. Vem para isto, meus. Olhem para isto. Olha que eu nem sabia que estava aqui, mas pronto. Vem para isto. Espetáculo. Os drogados cada vez mais drogados. Coitaditos. Ui, viram aquilo? Ias a rastejar, homem. Ias a rastejar, mano. Ah, meu, te viste daquilo? Sim, aqui é um circo. Parece que estamos num circo. Mas foi que eu já estive a falar com colegas, mas por chamada. É, é, é que... Não sei se alguém me pode ajudar. Porque eu também nunca me dei ao trabalho de pesquisar. Também foi labreguice minha. Mas, Opa, o que eu quero dizer é que, sinceramente, eu não sei muito bem, bem, bem ao que é que se deve assim. Eu sei que ele tem poderes paranormais. Eu sei, Eu sei que a companhia para quem ele trabalha está muito interessado nele. Driba-a-leste. Ah, damn, that hurt. Não, que isto ruim e nem ia doer. Pergunta mais parva, oh, 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 porca. Eu tenho pergunto na minha flashlight, mas. Siga-a-leste. Eu pensei que eu vi algo lá no lago. Eu vou estar lá em um minuto. Bem, é melhor eu me meter aqui. Qualquer coisa vai ficar feia. Ah, já está começando a ficar feia. Tômas! Tômas, é eu, saia de fora dele! Aqui, faça a luz do meu. Faça o seu caminho para as portas do outro lado. Eu vou deixar-te lá. Não vai levar muito tempo. Estar no escuro sem o meu flashlights me faz nervoso. É a minha falta de habilidade com este taser. Estou mesmo lerdo meu. Com estes tasers estou mesmo lerdo. Fosca-se. E mais é um laser bué da Ultra Potent. Não era assim de lado e tal. Ah filha mãe. Uma. Mamu na capuceta. Mamu na cabeceta. Oh meu Deus. Felizinho. Oi doido. Toma. Isto aqui é. Aqui é do tipo. Se não tomas atenção vais com os porcos. Que é o que já me está a acontecer sinceramente. Eu já estou ai com os porcos. Sinceramente eu já não estou muito assim. Já não estou muito bem tratado. Portanto cheira-me que a próxima vez que eu faças a Javardyce vou morrer. Portanto. Ah. Que vou morrer sei eu. Disse eu tenho quase a certeza. Sim. Que eles aparecem daqui. Estou a perceber isto é um bocado chato. Tenho que ter cuidado com estes gajos. Vai lá vai. Tenho que lhes acertar a capucaria do taser. Isso sim. Como conveniente. Ok. Passe lá e veja se você pode encontrar o caminho para as estes. Eu vou voltar desta forma. Passe lá. Não há jeito de passar desta coisa. Passe lá para o próximo chão e eu te encontro com estes lá. Não há jeito que venhas a transformar. Não há jeito de matar de se porque é uma galera. Não há jeito. Você nãobeatiu. Não há jeito de voltar. Passe lá para o próximo chão. Que bonitinho. Não há jeito. Passe lá. Eu posso conseguir. Isso não é. Eu não odeio. Eu tenho que levar a falta cana de habilidade. Mas pronto Pessoal eu danos quando chegava isto na minha xbox 360 Fui Não havia nenhum que me escapasse Lava tudo na bonequinha Lava tudo na boneca Ah eu tinha tudo estudado praticamente Já sabia como é que havia Já sabia como é que devia de agir Tinha já achando-nas todas decoradas Estava praticamente decorado Eu só passei o jogo para a E.K. duas vezes Fogo filho da mãe meu É porque não convém a gente estar em frente aos Os gajos mesmo Porque sinceramente Estes são perigosíssimos Pelo menos estes são perigosíssimos Pelo menos estes são perigosíssimos Au! Está bem Viram Consegui Conquistar Consegui apanhar os pássaros todos Esta é nova para mim Por acaso na xbox 360 Eu nunca fui capaz de os apanhar todos Estes Filha puta! Tu! Tu! Nem entende! Estes Estão feijos! Opa! Opa! Cala! Deixa que eu paro! Opa! O filho da mãe! Estás com a raiva? Eu digo que estás com a raiva Eu digo que estás com a raiva Ultra cabeçada Acontece que se resolveu muitas coisas assim para o lado de cabeçada Nunca vi, é fácil Pois, mas também acho que não é por aqui Ah, para onde é que é? O vídeo também está quase a chegar ao fim Esta série também não é muito maior que isto Podem ter certeza A série não está muito longe do fim E também há algumas coisas que eu quero dizer Do tipo, eu não Jesus, Thomas, te levou muito tempo Não é suficiente Olha porca Sabes o que é que eu tive que matar ali em baixo? Não sabes por não, tu cala Jesus, isto está saindo da mão Precisamos pegar este microfiche O que eu queria dizer é que É sim, em principio eu não vou Meter séries a substituir Alguma que acabe Ahm Porque sinceramente já estou ficar um pouco cansado de fazer Muita série ao mesmo tempo Epa, sinceramente cansa É que são 6 séries ativas no canal ao mesmo tempo E tenho mesmo resultado do que tivesse um ou outro Um bom dia. Olha que legal. Uuuuui! Tá com o menino. Em Fremont. Está fechado por cinco anos. Não é perigoso. Essa é uma das melhores partes da cidade. Deus, os policiais estão deixando isso ir para o inferno por anos. E o que com a faculdade? Não lista de ocupações. Só uma lista de nomes. Vou voltar para o laboral e ver o que eu posso encontrar. É ele! Ele está ouvindo a nós. Parece que nós atraímos outros interessantes. O que é isso? Garbissite-me! Não acerto. Oh! Gosto tanto disto. Ai eu ai eu. Agora bem, o que estava a dizer era o quê? O que estava a dizer é que eu não vou fazer a substituição destas cenas Deixem-me lá... Deixem-me lá... Acabar com estes gajos Precisamos fazer uma corrida por isso Ele trouxe a deixi até já agora Ele tem a mesma informação que nós fazemos, isso significa que ele também vai para a escola Talvez eu possa encontrar dois jogadores com um net Eu vou te levar, então voltem para a HQ e trabalhem na lista de faculdade 6 de aço Continua o jogo Que é para a gente acabar aqui Para a gente acabar por aqui Mas o que estava a dizer é que eu não vou substituir as séries Eu vou continuar com as que vão ficando no ativo e quando acabar Eu só espero ter uma ou duas séries no ativo no meu canal Em termos de walkthroughs Porque eu quero trazer umas cenas novas E ter tanta série no meu canal não dá grande jeito Vamos ver como é que vou fazer as coisas Mas em principio vocês vão gostar Thomas, é o Malcom Como você está fazendo? A investigação vai bem? Está uma bela merda Está indo bem como pode Espera, o que você está fazendo aqui? Como você sabia onde me encontrar? Só uma coincidência Eu também não gosto muito de uma coisa aqui no... Coincidência? Eu não sei o que o seu jogo é, mas eu tenho um trabalho Onde? Ou partes é merda Era bem pessoal, nós vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado do episódio Espero que tenham gostado do meu canal, do meu conteúdo Dessas coisinhas todas Vemos numa próxima E sem mais nada para transmitir Hasta pessoal Fui